A DURONA É! Isso daí parece comigo! Claro! É pra ser você mesmo! Não esquece da minha cauda! Deixa eu ver! Ah, deixa eu ver! Vai, deixa eu ver! Você vai estragar a surpresa! Surpresa? Mamacaramba! Adoro surpresa! Posso ver minha surpresa agora? Não! Ainda falta fazer o chapéu de calvão e as asas! Asas? Eu vou ter asas! Deixa eu ver, deixa eu ver! A sua floresta tá linda, Lili! É claro que tá! Agora só falta pintar o céu! Yuri, eu preciso do azul! Mas tô usando pra pintar o Golias! E vai precisar de muito azul! Agora eu vou desenhar seus olhos, Golias! É a parte mais difícil! Ei, eu ainda vou usar o azul! Ah, eu te devolvo quando acabar de usar! Hã? Hum, essas árvores vão precisar de mais folhas! Agora eu tô fazendo listras na sua cauda! Não! Mas minha cauda não tem listras! No meu desenho ela tem! Que nem a de um tigre! Que nem a de um tigre? Você tem que me mostrar! Ei! Eu tava fazendo listras com essas duas cores! Mas eu preciso do verde! Pega de volta quando eu acabar! Vem, Yuri! Vamos fazer outra coisa! É! Boa ideia! Mas... Mas e as minhas asas? E a cauda de tigre? Que que deu neles? Acho que tão zangados! Por quê? Não gostaram quando você pegou os lápis que eles estavam usando! Mas eu precisava das cores! Bom, então acho que não tem problema! Uh! Ah! Lanchinho! Lissa! Onde você vai? Fazer uma boquinha! Volto quando você terminar de pintar! Não, peraí! Tô quase terminando e quero que você veja minha linda floresta! Oh! Mas não pode ser depois do lanchinho? Não! A gente acha o lanchinho aqui dentro! Vem! Tá bom! Ah, eu amei a sua floresta, Lili! Aham! Olha! Coelhinhos! Ah! Um sanduíche de cenoura! Amei! Eu queria tanto um desses! Eu também! E o deles parece tão grande! Nissa! Pega um pedaço pra gente! Tá bem! Ah, licencinha! Oi, eu sou Nessa! E esse sanduíche de cenoura parece tão delicioso e crocante! E eu e minha amiga estamos com tanta fome! É, bom, então... O que vocês acham de dividir um pouco desse sanduíche com a gente? Ah! 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 Tá bem! Desculpinha! Eu não vou comer seu lanchinho! E aí? Cadê o sanduíche de cenoura? É, bom, os coelhinhos não estavam a fim de dividir! Mas tudo bem, porque eu nem queria mesmo um sanduíche de cenoura! A gente podia comer... Ahm... Folhas! Folhas? Aham! Hum! 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 Eu não vou comer galhos, Nessa! Hum! Hum! Vou pegar um pedaço daquele sanduíche! Oi! Eu sou a Lili, amiga da Nessa, e a gente quer comer esse sanduíche! Entenderam? Obrigada! Nossa! Como é que você fez pra eles te darem o sanduíche inteirinho? Foi fácil! Você só tem que saber como pedir! E como você pediu? Bom, primeiro eu finquei o pé assim! Entendi! Depois eu fechei a minha cara assim! Hum! Aí pra acabar eu usei meu vozerão! Desse jeito, Nessa! Ah! Bom, acho que tá certo! Afinal a gente conseguiu o sanduíche, né? Posso dar uma mordidinha? Claro que pode, Nessa! Pega quanto quiser! Ups! Desculpinha! Você comeu ele todo? Desculpinha! Eu tava com tanta fominha que nem me controlei! Seria legal se você dividisse! Vamos procurar outra coisa pra eu comer também! Ali! Achei umas nozes! Eu amo nozes! Presta atenção, Nessa! Vou te mostrar como se faz! Tá! Tá bem! Nós estamos com muita fome e você vai dividir essas nozes com a gente, tá bom? Obrigada! Ah, olha! Você pegou tantas nozes? Viu só, Nessa! É só saber como pedir! Você acha que eu posso comer algumas? Tudo bem! Mas dessa vez, vê se não... Come tudo! Ups! Desculpinha, Nessa! Foi mal! Agora eu tô com muita fome! E você acabou com tudo! Quem sabe a gente não acha alguma coisa? Tipo... Olha! Vem ali! Biscoitinhos com mel! Ai, que delícia! Não quer ir lá pedir pros ursos? Nem vem! Não dessa vez! Dessa vez, vai você! Eu? Isso mesmo! Ah, tá bom! Agora lembra do que eu falei! Fica o pé assim... Aham! Fecha a cara assim... Entendi! E fale desse jeito! Desse jeito! Agora vai lá e traz aqueles biscoitos com mel! Eu quero um pouco desse mel! Por favorzinho! Uh! Funcionou! Claro que funcionou! E ainda bem! Eu tô faminta! Hum! Hum! Que delícia! Hum! Hã? Me dá esse biscoito! Hã? Hum! Delícia! Nessa! Esse biscoito era pra ser meu! Era! Mas eu também queria! Então fiz o que você me ensinou! É! Mas... Hum! 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 Você também pegou o sanduíche dos coelhinhos inteirinho! É! Mas... É! E todas as nozes dos esquilos! Eu sei, mas... Mas eu tava... Hum... Ah... Errada! Como é? É! É! Quando a gente quer alguma coisa, tem que pedir com jeitinho e dividir! E não é pra sair pegando assim tudo! Quer dizer que eu tenho que dividir também? Sim! E não só comigo! Ei, vocês! Bichinhos! Oi! Oi! Vocês querem biscoitinhos com mel? Viu, Nessa? Não dá pra pegar tudo o que quer só pra você! Vou tentar me lembrar disso! Vem, Nessa! Vem, Nessa! Vem, Nessa! Vem, Nessa! Vai! Vai, vai, vai! Vem, 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 Vem! Aham! Vocês não querem terminar de pintar os seus desenhos agora? Hum... Prometo que não vou pegar todas as cores! Ih! Ela não vai fechar a cara daquele jeito! Aham! É! Nem vai usar aquele vozeirão dela! Nessa! Ih! Vai pedir com jeitinho! Não vai? Tudo bem! Olha só! Vocês podem escolher uma cor primeiro! E eu só vou pegar depois que vocês terminarem! E aí? Vamos colorir? Por favor! Por favorzinho! Tá bem! Epa! Vou ganhar minhas asas! Assim é melhor, né, Nessa? Nessa? Ainda tá com fome, Lili? Aham! Será que você pode dividir sua cenoura comigo? Tá bem! Olha, Golias! Oi! Vem brincar com a gente! Isso! Eu quero! Então vamos! Aperte o botão! Isso faz cosquinha! Vem eu assistir! Ai! Aham! Tchê e... D Souden! Tchê e... Aham! 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 Tchê e... Tchê e...